DJ José é só madelão atualizado porra Por por porra, por porra Por que bebê das putas? Putaria na favela É turquia, influente Putaria na favela É turquia, influente Essa é a movimentação Das piña, vió, caando Isso é o 말씀 do Dream 만약 Daqui a quem é o caque, vió, caando Daqui a quem é o caque, vió, caando Da sua caceta Na piña, vió, caude Putaria na favela É turquia, influente Com caado da sua caceta Louco de farinha, tô muito mal Muita no partido esmaloca no meio do país Parando geral, agora eu não tô legal Passando o salário devagarinho Você tá delado meu pau Agora eu não tô legal Passando o salário devagarinho Você tá delado meu pau Muita no partido esmaloca no meio do país Você tá delado meu pau Caramba geral, agora eu não tô legal Agora eu não tô legal Agora eu não tô legal Passando o salário devagarinho Você tá delado meu pau A cara do salário devagarinho Agora eu não tô legal Mas eu não tô legal Putaria na favela É por virão influente Putaria na favela É por virão influente Na 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 A melhoria não fornei o gol, passando a salada meio devagarinho, te devol restrictions da glauza do meu pau a melhoria não fornei o gol, a melhoria é o top de pau passando o salada meio devagarinho, te devolvi meu pai muito logo no balque vou botar o gody, eu tô along agora lá meu pau, a melhoria não fornei o gol passando a salada meio devagarinho, te devolvi meu pai né o mandou? Tô atualizado porra